A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa os margens, a fonte de Teu nome Além de Teu louco, o Teu grande seio Te abertarei, sempre Te amarei Puxa os margens, a fonte de Teu A cruz é o Senhor, toda terra e o tempo Por ter as estradas e louvores ao Teu Canhas de próstata e cruz, a suave ao Sol Te abertarei, sempre Te amarei Além de Teu louco, o Teu grande seio Te abertarei, sempre Te amarei Puxa os margens, a fonte de Teu Te abertarei, sempre Te abertarei, sempre Te abertarei Puxa os margens, a fonte de Teu Te abertarei, sempre Te abertarei Puxa os margens, a fonte de Teu Puxa os margens, a fonte de Teu Te abertarei, sempre Te abertarei Puxa os margens, a fonte de Teu Teu grande seio 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL